Essa pizza de brigadeiro, hummm, delícia. Tem muito mais, né? Tem muito mais. Tem pizza de rúcula, tomate seco, olha, das pizzas doces, chocolate, banana gabata. São mais de 30 tipos de delícias que passam aqui no rodízio da San Juliano. E massas a apenas R$10,90 por pessoa na Juscelino Kubichak 950, telefone 3168... 4666. É San Juliano. Visite o site. E você pode fazer a sua festa com o vídeo aqui no andar de cima. Você vai adorar, velho.